Fala pessoal, o delegado Fábio Silva aqui, e eu quero falar aqui com você, aqui nesse vídeo, como é que eu superei todas as minhas reprovações. Isso mesmo, pessoal, muita gente... O Fábio é delegado, hoje ele ajuda pessoas a conquistarem aprovações em concursos públicos, concursos policiais, mas gente, eu reprovei muito. Eu confesso pra vocês que, lá no passado, eu chorei muito, entrei em depressão, eu vi um concurso público, Polícia Civil do Amazonas, que eu, cara, eu entrei numa depressão porque eu não queria sair da cama, de tão desanimado, porque, cara, ninguém tinha estudado mais do que eu. Eu tinha o edital do concurso público da Polícia Civil do Amazonas, pra vocês terem ideia, eu tinha fechado esse edital três vezes, ou seja, eu estudei todos os assuntos de edital uma vez, todos os assuntos de duas vezes, todos os assuntos de três vezes. Então, assim, ninguém ou racha tinha estudado mais do que eu. E quando eu fiz a prova do concurso, cara, eu não fiquei nem perto do número de vagas. E, assim, muita gente tem que entender exatamente isso. Concurso público, pessoal, existe um passo a passo, que pessoas que conquistam aprovação já entenderam, que enquanto você não entender, cara, você pode fazer mil concursos, você não vai passar. Eu mesmo fiz 48 concursos. E eu não sabia, caramba, o que eu tô fazendo de errado? Eu estudo todo o edital. Ponto por ponto do edital eu estudo, meu Deus. E o que tá dando errado aqui nesse negócio? Hoje, eu, como delegado, como mentor de vocês, eu sei exatamente o que eu fazia de errado. Eu simplesmente não tinha metodologia. Eu estudava do meu jeito, estudava... Tem muitas coisas erradas que eu me lembro que eu fazia. Por exemplo, eu escolhia as disciplinas que eu queria estudar, que eu ia focar em energia. Ah, eu não gosto de raciocínio lógico. Cara, eu odiava. Quem odeia raciocínio lógico? Coloca aí nos comentários. Que o professor Leandro de raciocínio lógico não ouça isso. Mas eu odiava raciocínio lógico. Então, como era uma matéria que eu odiava, eu descartava, sabe? Eu focava nas matérias que mais eu gostava. As matérias que eu amava ali. Direito profissional, direito administrativo, penal, processo penal. Ai, português, ai, português. Era justamente essas matérias que eu não gostava, que eu afastava de mim, que me reprovavam, sabe? Isso é uma das coisas que eu fazia de errado. Uma das coisas que eu fazia de errado. Então, assim, Fábio, eu preciso conquistar a minha aprovação. Eu preciso passar em um concurso público. Preciso mudar a minha vida. Preciso mudar a vida da minha família. O que eu tenho que fazer? Presta bastante atenção. Você vai criar uma rotina de fazer três situações. De fazer três passos. Só de você fazer isso, eu tenho certeza que já vai te colocar no outro nível. No outro nível de como ser. Estão preparados? O primeiro passo é você estudar os assuntos e centralizar eles em um só lugar. Procure estudar os assuntos. Português, centraliza tudo de português em um só lugar. Você vai estudar direito constitucional. Centraliza tudo direito constitucional em um só lugar. Então, centraliza os assuntos em um só lugar. Não fica com um monte de papel solto na tua casa, no teu local de estúdio. Segunda informação. Você tem que revisar. Anota essa frase. A revisão é mais importante que o estudo de assunto novo. De novo. A revisão é mais importante que o estudo de um assunto novo. Não esqueça nunca mais disso. Em vez de você focar em assuntos novos, sempre, 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 primeiro foque na revisão. Depois você vai estudar assuntos novos. E o terceiro passo, cara, é fazer simulados. Eu vou depois fazer um vídeo aqui no YouTube só falando só sobre simulados. Mas uma pessoa que quer fazer prova de concurso e não simula o dia da prova, pelo menos simular umas 10 vezes, cara, você não vai passar. Eu, todos os concursos que eu reprovei, eu nunca fazia simulados. Então, simulado que eu digo é pegar ali um número de questões de todas as disciplinas, senta ali, né, tranca a porta, bota ali num relógio ali, 3 horas de prova, ó, e vai fazer a prova como se fosse o dia da prova mesmo. Eu, no meu caso, eu colocava o simulado até no envelope. No domingo que eu programava pra fazer o simulado, eu tirava o simulado do envelope, né, mostrava assim, né, que tava o envelope lacrado, aquela coisa toda. Eu mesmo, sabe que é maluco? É, o maluco passou no concurso, entendeu? O maluco passou no concurso. Fazendo essas maluquices, eu conquistei a minha aprovação, tá? E eu tô aqui pra te ajudar. Então, comenta aqui se alguma coisa desse vídeo aqui abriu a tua mente, se alguma coisa desse vídeo aqui te ajudou, tá? É muito importante esses comentários de vocês aqui no YouTube, tá? Porque é graças a esses comentários que eu gravo vídeos como esses aqui, tá bom? E, ó, não deixa de se inscrever no canal, não deixa também de ir lá no meu Instagram, hein? No Delta Fábio Silva, eu tô lá com muito conteúdo incrível pra ajudar você a conquistar a tão sonhada aprovação no concurso público dos teus sonhos. Vamos juntos! Tchau, pessoal!